Música Presidentes de cooperativas do transporte complementar de todo o Ceará estiveram reunidos na sede da FECOPAS para a eleição de um novo modelo de administração à frente da entidade. Trata-se de um conselho administrativo composto por nove presidentes de cooperativas pertencentes ao sistema. A eleição do conselho é um marco para a democracia do sistema e tem como objetivo proporcionar maior participação das cooperativas filiadas nas decisões e rumos da federação. Com candidatura única, a chapa vencedora foi a Renovação e Prosperidade, eleita com a maioria dos votos de presidentes de cooperativas. Com o resultado, o novo conselho administrativo da FECOPAS será presidido pelo presidente da Cotralim e vereador de Maracanaú, Nilson Nogueira, e pelo ex-presidente da Federação, César Nobre, que passará a ocupar o cargo de vice-presidente do conselho. Eu quero dizer para vocês que o conselho tem o voto do presidente e do vice, mas sendo que tudo será discutido entre os nove e terá que ser aprovado entre os nove. E essa, com certeza, nós fizemos o quê? Nós fizemos alguém lá de Juazeiro, outros lá de Tianguá, de Iguatu, eu representando o Sertão Central e região metropolitana, o César representando uma radial e também a metropolitana, o Ricardo também representando uma regional e também uma metropolitana. Então, a gente dividiu por área e ficou muito bem dividido e eu acredito que nós temos agora um grande trabalho a fazer. O conselho é tentar unir todos esses sindicatos, cooperativas, que a gente possa estar unido para fazer um trabalho muito bem feito, está entendendo? E aqui, mais uma vez, eu quero parabenizar o presidente César pelo grande trabalho que ele trouxe para o nosso Estado, é um grande parceiro, parceiro do governador, é um parceiro político, parceiro no DETRAN, então ele tem uma qualidade muito importante e ajudou muito o transporte em todo o Estado do Ceará. E a questão da federação, ela está preparada para o conselho, porque esse novo modelo de governança vai ter, não tem hierarquia, a decisão entre os nove é que seja puramente democrática, é um modelo novo a ser seguida por outras federações e eu orgulho a gente saber que a nossa federação é a federação de ponta, uma estrutura que não se conhece em outro Estado do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto